Tem aqui, bombas spike fundos para... Tive que sair do fundo. Cortando a visão. Tem não, tem não, pegou a porta, porta, porta. Cortando a visão. Cortando a visão. Nem é. Cortando a visão. Cortando a visão. Cortando a visão. Certo. Spike, plantada. Você não é nada. Cê. Corta, corta, corta. Seis. Tá no cantinho. Sei exatamente onde você está. Nesta é um inimigo. Três almas. Vivo. Valeu galera. Vitória dos almas. Trauma. Trauma. Você fez isso? Gente, passou aqui. Virado. Só não tinha gente. Ponto de ult já tem. Cortando a visão. Não. Tá no fundo, fundo. Tem parede, tem parede. Resta um inimigo. Peguei só. Inimigo aqui. Um inimigo aqui. Peguei, vai. É teu, é teu. Não. Tem aqui. Vai roxando. Pobre, infeliz. Peguei, vai. Vai. Tomando a visão. Essa é um inimigo. Aqui. Caraca. Recarregamos. Cara, ele tá dando bomb aí, cara. Vai, reis. Peguei. Virou, virou. Último infeliz. Boa, galera. Pegou o TP. Cadê ele mesmo? Vai, peraí. Correta, aposta. Tomando a visão. Tomando a visão. Essa é um inimigo. Boa, galera. Nice team. Na moral, você morreu. Tem aqui. Vamos ver. Tive que sair do fundo. Tive que sair do fundo. Cortando a visão. Tem não, tem não. Pegou a portal, portal, portal. Cortando a visão. Nem eu. Opa. 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 Ruca. Deixa eu. Resta um inimigo. Tá, Ruca, tá. Resta um dez segundos. Muitos aqui. Tomando a visão. Tomando a visão. Recarregando. Não existe fuga! Cuidado de CT. Tá plantando alto. Plantando alto. Spike plantada. Sei exatamente onde você está. Resta um inimigo. Boa, acabou, acabou. É a ba... Cortando a visão. A gente está ali por trás, hein? Tomando a visão. Não está entrando nada. Troca de lado. Cortando a visão. Último jogador vivo. Cala a boca. Veio a troca. Muita gente. Muita gente. Inimigo atestado. Morreu. Estou batendo a bola de... De piso. Frenzy. Inimigo atestado. Boa. Sight é um AK. Incerto. Despecto. Tô falando. Nossa, Spike no chão. O último jogador. Que isso, cara? 120, 120. É o bombe da meada. Spike plantada. Vai ter vanda? Recarregando. Bora, 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 bora. Inimigo batido. Joga o RB aí, vai. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Torreta a postos. Cuidado, Hulk aí. Tô olhando. Casta um inimigo. Finalizei. Tá aqui também. Tomando a visão. Tomando a visão. Lá vai, cara. Correta a posto. Só o site. Tá lá acima do bombe. Dá o cover. Caladinho. Despecto plantado. Despecto. Caladinho. Cara, cadê o corpo? Sei exatamente onde você está. Caladinho. Cortando a visão. Voltagem iniciada. Eles vão temer. Mergulhe em trevas. Caladinho. 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 Bora! Entra! Ui! Aquilo aí! Cuidado! Morra a ultima! Morra não! Morra não! Tomando a visão! Tomando a visão! Último jogador! Entra! Vai! Caralho! Entra! Cara, e como é que morreu os 6-3-5, viado? Sai da minha frente! Oh, Reina, na outra ela tava agachada... Aqui! Colocando vigia! Cortando a visão! Encalando o granado expansivo! Cortando a visão! Sem cargas! Eita! Peguei bom! Tá aqui dentro! Recarregando! Recarregando! Tira a cara! Corre pra base! Corre pra base! Ela tá segurando pra tentar matar na volta! Boa, moleque! Boa, moleque! Tomando a visão! Rita a posse! Caralho, cara! Você me travou com a torreta! Caralho, cara! Foi mal! Nada! Cesta é um mínimo! Recarregando! Não dá de maluco não, hein! Ah, velho! Tchau! Boa! Não gosta da banheira agora aqui! Os caras tão cegando! Torreta a posse! Aqui no cantinho! Eles vão temer! Tem que entrar banheira! Todos cegos! Tantos! Mais! Tantos! Tantos! Sei exatamente onde você está! Ah, não dá! Tirei 40! Recação mínimo! 3 armas Ele tá lá na bomba Último jogador vivo 21 metros que eu Valeu galera Vitória dos ataqueiros Tchau